Um, dois, três e quatro Abra o seu coração Que eu quero passar Andar de trem Flores beijando o chão Pedras a sonhar Tudo em transe de amor As carícias virão Soltas pelo ar Vindas do além E no meu coração Ou qualquer lugar Tudo brilhará também Ali onde o arpeira a luz Todo encanto vai navegar No decorrer de uma paixão Tempestade nasce Vento cresce e se faz mulher Pra me levar Na ilusão Abra o seu coração Que eu quero passar Andar de trem Flechas de solidão Cantam pra saltar Noites de luar em vão E na ilusão Não alegre de uma paixão Noites de luar em vão Na ilusão Onde o arpeira a luz еруi em vão Tira-te